Quando você fica ao lado de uma pessoa e ela mesmo em silêncio lhe faz bem Quando você fecha os olhos e no pensamento está fotografado o rosto desse alguém E quando estiver no dia triste basta um sorriso dela pra você ficar feliz E quando se sentir realizado e dizer que encontrou o bem que você sempre quis E quando chorar de saudade